Eu tô brisando em você, sei que já percebeu Seu olhar já me deu a resposta Tá chegando bem pertinho, desse corpo quentinho Teu perfume fatal me provoca Olha, não faz assim porque eu me apaixono Ai, ai, não mexa assim porque você me quebra Eu tô querendo você Numa cedinha, tô querendo você Numa cedinha, tô querendo você Numa cedinha, tô querendo você Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho Mexe um pouquinho, faz assim, faz assim, mexe um pouquinho Eu tô brisando em você, sei que já percebeu Seu olhar já me deu resposta Tá chegando bem pertinho, com esse corpo quentinho Seu perfume fatal provoca Olha, não faz assim que eu me apaixono Olha, não mexe assim porque você me quebra Eu tô querendo você No macetinho, eu tô querendo você No macetinho, eu tô querendo você No macetinho, eu tô querendo você Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho Faz assim, faz assim, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem